Fala galera, tudo beleza? Vocês pediram e aqui está o stand da Suzuki no Salão Duas Rodas 2017. Entre as novidades da Suzuki no stand estão as novas GSX-R1000R ABS e GSX-R1000. Lançada recentemente, a nova GSX-R750 ABS tem chamado a atenção. A Suzuki GSX-R1000 foi atualizada e está aqui no Salão Duas Rodas. Música 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 As novas Vistron 1650 XT também marcam presença no stand da Suzuki no Salão Duas Rodas 2017. Música 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 Música